Lacrado de tato na quebra, fumando balão de plantão no morrão Cabelinho sempre na régua, novinho gordinho contando cifrão De olhos vermelhos cortou teu batom, que você vai tirar bem no meu peru Patrícia da Norte na bala, dá um forte cheia de tesão Olha que eu sou bandido, joguei o coração fora bem no meu passado Ainda me recordo da filha da puta que fez meu coração ficar em pedaço Senta a cavala, me olha na cara que eu te dou um tapa, sua piranha bela Depois que eu fuder seu pix, vou fazer e mandar o Uber te tirar da favela Senta a cavala, me olha na cara que eu te dou um tapa, sua piranha bela Depois que eu fuder seu pix, vou fazer e mandar o Uber te tirar da favela Tá rolando a social, chama as suas amigas Já fala pro Uber que o destino é na mina Vem sentando sua piranha, vem sentando sua piranha Vai portão que hoje eu to puto Vai portão que hoje eu to puto Hoje tu vai causar, ser lembrado, sua piranha Vem sentando sua piranha Vem sentando sua piranha Vai portão que hoje eu to puto Esse é o DJ Vogue, respeita Lacrado de tato na quebra Fumando balão de plantão no morrão Cabelinho sempre na régua Novinho, gordinho, contando cifrão De olhos vermelhos, cor do teu batom Que você vai tirar bem no meu peru Patrícia da Norte na bala Dá um sorte cheia de tesão Olha que eu sou bandido Joguei o coração fora bem no meu passado Ainda me recordo da filha da puta Que fez meu coração ficar em pedaço Senta a cavala, me olha na cara Que eu te dou um tapa, sua piranha bela Depois que eu fuder seu pico, vou fazer E mandar o Uber te tirar da favela Senta a cavala, me olha na cara Que eu te dou um tapa, sua piranha bela Depois que eu fuder seu pico, vou fazer E mandar o Uber te tirar da favela Tá rolando a social Chama as suas amigas Já fala pro Uber que o destino é na mina Vem senta no sua piranha Vem senta no sua piranha Vem senta no sua piranha Vai portão que hoje eu tô puto Vem senta no sua piranha Vai portão que hoje eu tô puto Hoje tu pra moça A gente é legal, não sabe a porra Vem senta no sua piranha Vem senta no sua piranha Vem senta no sua piranha Vai portão que hoje eu tô puto Vem senta no seu piranha Vem senta no sua piranha O que é isso?